MÚSICA 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 Para que sejamos mais fiestas a Ti E empreguemos nossas vidas Nada vem, mas o Teu alcança O céu se abre e com poder Os anjos trazem as forças do Senhor Corínticos, a nossa vez E esse abrigo que vem entre nós O céu se abre e com poder 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 Para que sejamos mais fiestas a Ti E empreguemos nossas vidas Cada vez mais no Teu altar Cada vez mais no Teu altar Tomei Tomei Vem 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 Amém.